Aqui é a Manuela Dávila. Quero expressar minha solidariedade à família de João Alberto, brutalmente assassinado em mais um inaceitável crime de racismo em nossa cidade. Nesse momento, Porto Alegre precisa fazer uma reflexão. Temos a necessidade de nos somarmos à luta antirracista e construirmos uma cidade em que negras e negros possam viver em paz. A gente está vendo em todo o mundo a luta por mais justiça e igualdade ganhar as ruas, vencer nas urnas. Os porto-alegrenses decidiram que agora é a hora da cidade ter a maior bancada de mulheres e negros da sua história. O amor vai vencer. Manu! Dessa vez eu volto na coragem, competência e esperança. Essa eleição tem dois caminhos. Um que já teve uma chance, que deixou as obras paradas da Copa, que quebrou Porto Alegre e que não resolveu os problemas. E tem um caminho novo. Manuela é o novo, ela tá preparada e vai governar Porto Alegre de um jeito diferente, pra todas e todos, pra toda cidade. Manu! Vamos governar Porto Alegre de um jeito diferente, valorizando as boas ideias, independente dos partidos. Fernanda, Juliana e Fortunati tinham propostas parecidas com as nossas, pro microcrédito, turno integral e o fundo pra vacina contra a Covid. Os postos de saúde até as 22 horas e o cercamento eletrônico, por exemplo, foram boas iniciativas do atual governo que nós ampliaremos. Porto Alegre tem que seguir em frente e não voltar pra trás. Chega da velha política. Ela sim, agora é Manuela, agora é meia-cinco. Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar nela, agora é Manuela. Se a Manuela for prefeita, ela vai fechar o comércio, quebrando a economia da cidade. Ah, para, tio, isso é mentira. Estamos espalhando boatos que vamos fechar o comércio. É mentira. Vamos preparar a cidade pra evitar a segunda onda da pandemia. Usar o FUNCOVID pra comprar a vacina com recursos próprios. Criar um programa de microcrédito e suspender o aumento do IPTU na indústria e comércio. Pra cidade voltar a crescer, é hora de trocar a velha política e o ódio pelo amor que vai transformar Porto Alegre. Meia-cinco. Manuela e Rosseto estão trabalhando pra manter o funcionamento da economia com responsabilidade. Mas sem negar a pandemia e a segunda onda da doença. Sem propostas mágicas, irresponsáveis e negacionistas. Eu tô muito preocupada em manter a nossa economia aberta. É por isso que eu trabalho dia e noite com o nosso plano pra enfrentar a pandemia e impedir a ampliação do contágio, que pode fazer com que nós tenhamos uma segunda onda. A gente não vai evitar a segunda onda negando a existência de uma pandemia que traz consequências tremendamente tristes pra Porto Alegre e pro mundo. A gente vai enfrentar a segunda onda sabendo que o perigo existe e tendo ações concretas pra enfrentá-lo. Manu e Rosseto irão criar o Comitê de Crise para a Gestão da Pandemia, com entidades, trabalhadores, empresários, para pactuar as decisões e protocolos com a sociedade. Né, Rosseto? Vamos garantir a vacina, proteger a população e fazer a cidade voltar ao normal. Faremos isso dialogando com a comunidade e ouvindo os especialistas. E é com diálogo e muito trabalho que vamos recuperar a economia de Porto Alegre. Porto Alegre pode escolher um novo jeito de governar essa cidade. Um caminho novo, um caminho que cuide da vida das pessoas e da cidade. Agora é meia-cinco. Seru Gomes está com Manuela. Manuela Dávila é uma das grandes lideranças da nova geração da política brasileira e da oposição nossa aos absurdos do projeto bolsonarista que está tentando destruir a nossa democracia e o nosso Brasil. Em 2018, mais de 150 mil de vocês, irmãos e irmãs porto-alegrenses, confiaram a mim o seu voto no primeiro turno para presidente. E a vocês que eu peço e a todos vocês, de coração e com convicção, o voto em Manuela para prefeita. E a Marina Silva também. Nesse momento tão difícil da vida do nosso país, Manuela Dávila traz um sopro de esperança. Porque é mulher, porque defende a democracia, porque combate as injustiças sociais, porque sabe a importância do meio ambiente. Que o povo de Porto Alegre lhe dê um voto de confiança e que Deus ilumine o seu trabalho na prefeitura. Porto Alegre tem que seguir em frente, não pode voltar para trás. Agora é nem assim. Vem com o movimento Muda Porto Alegre. Porto Alegre pra todas, eu sou meia cinto, quero Manuela. Manu!